Que incrível, toda a família do Bob aqui reunida, legal Só não tem o Berby, porque o Berby saiu do jogo, né velho Ô Tofu, 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 por que tu não vira o Berby? Por que tu não vira o Berby? O Job é pro pé Olha aqui o teuzinho todo lagado Ok Do nada o cara com uma flauta ali mostrando seus talentos Vou cantar a música do Titanic, canta a do Titanic, Titanic, Titanic A música do Titanic não era assim Rátio menina Mano, isso aí é leão, velho Eu sei Galera que morreu, me esquenta por favor Ah não, vou morrer Job é aranha Job é aranha Alguém me der Job peidão Deixa eu ver se o Tofu tá de Berby Sai seu desumilde Eu sou um membro da família do Bob também Eu sou legal, eu sou humilde, cara Eu sou um pirata, eu sou um pirata humilde Olha isso, eu ia entrando dentro do chão, mano Onde, onde, onde? Nessa aí? Tu nunca foi Eu nunca fui João, faça uma palavra de efeito com o Job Faça uma palavra de efeito Às vezes poderemos passar Eu não sei Às vezes poderemos ter um PC Gamer Mas se não tivermos um PC Gamer Temos um Nokia tijolão para jogar o jogo da cobrinha com 300 FPS É muito específico Às vezes podemos ser lentos como uma tartaruga Porém, nunca perderemos nossa habilidade de ser nós Nossa, mano O Merdo até se emocionou Fazendo um ponto de felicidade largado Mano Que que é isso? Não, sou eu de novo Não é possível que sou eu de novo Não Ah, sou eu de novo João, bora apreciar aquele lag João Tá bom Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Do nada A vida é feita de Jobs morrendo por lag O Duque tá fazendo cúnico Eu não tô fazendo cúnico Eu não tô fazendo cúnico Ah, abulinador Mano, eu sou o único aqui que tem o Toby, velho Eu sou o único aqui que tem o Toby Exatamente sim Eu vou equipar o Toby em vez do Sam Então Eu tenho o vermelho também Tu tem o Toby, Henrique? Eu tenho Equipa! O que o Henrique tá comendo, velho? O que o Henrique tá comendo? Ritos Mano, pra mim ele tá comendo biscoito Eu tô comendo sucrilhos Ô Henrique, tu tem também o Toby, velho? Tu tem o Toby? O Rosinha eu não tenho O Rosinha eu não tenho Não dá pra matar ninguém É que o Tofu vai pra floresta Ele vai na floresta Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Nada a ver, doido O Floresta Amazônica tem macacos? Não sei Mano, eu achei nem se tem macaco no Brasil, velho Claro que tem, doido Mano, tem sim, velho Eu fui num parque florestal e tinha um, acho que o Tamanduá Tamanduá não é um macaco Peraí, velho Vira por uma raça Eu como de encontrar raça de macaco Tamanduá alfa O macaco que mata mosquito O macaco que mata mosquito Macaco no Tamanduá Macaco no Tamanduá Macaco no Tamanduá Eu vi o Tamanduá no zoológico Tem macaco no Brasil Macaco no Brasil, mas eu tô Mas eu já vi o Tamanduá Eu só vi o Tamanduá morrendo ali É assim, velho Perceberam que o Ink tá igual o Pac-Man, velho Ah, não, velho Aí depois fala que eu sou mais aleatório ainda Ninguém fala isso, então Parece um sirigueijo Eu não quero um sirigueijo é uma série E quem é que fala que é uma pessoa aleatória, moleque? Quem é o Bear, velho? Um sirigueijo dos alternativos Mas eu não quero morrer agora, não, velho Ah, não, nem eu, nem eu Deixa a gente ir vivo Porque a vida é plena João, fala aí Ah King Lago Que? A frase de repente do King Lago Fala aí Ah King Lago Mano, tá contando minha voz, velho Sim Tem muitas esponjas Tem muitas esponjas Ô, pessoal, antes de acabar essa conversa aqui que a gente tem Mano, é sério Eu sou muito burro, achei que a gente tava no Bear 2 Peixes dourados se comportam que nem cagados Tem muitas esponjas E os peixes são vermelhos Tem muito burro, tem muito burro, tem muito burro Tem muito burro, tem muito burro, tem muito burro Tu mata eles Prechirinho Que bicho Que bicho Venha Esse é o João tá de Tob Aham Tal, coisa, sei lá Um amarelinho Um amarelinho Deixa por favorzinho, bananas, de pijama, prefiro comer bananas. Mano, o Toby é muito Amor. Vamos matar aquele Toby muito nob. Pera aí, antes disso aí, deixa a gente te matar. Ele deu reset, mano. O João e o Henrique estão foando, velho. E aí, João, no Labian Trigo. Mano, o que que é isso, cara? Meu Deus. Eu sou o Berk. Eu, Henrique, é o Berk. Bora ver. João, bora ver o Bob lá. Bora ver. Bob laranja, eu pensava que eu ia falar. Mano, velho, até agora não tem um Bob laranja, nem... Nem ciano. Nem um roxo. Ciano é o Yob. Não, não, ciano é muito perto da cor do Yob. O Yob não é ciano, mas é muito perto. Não acho bom, não. Gente, tenta me achar. Gente, tenta me achar. Já te achei. Que top, ele tem o Rob mesmo. O Rob tá com o rosto branco, velho. O Rob tá com o rosto branco. Volta aqui, Henrique. O rosto do Rob tá branco. Volta aqui. O irmão, Henrique. Eu não sei como ele tá com o rosto branco. Olha quieto, Henrique. Eu podia ter comprado ele, porque eu tinha moeda suficiente quando ele tava à venda. Só que eu não comprei, porque eu achei ele feio. Eu não comprei, porque eu achei ele feio. Tinha que concordar, ele é feio pra um caramba. Não, e olha, a cara dele é muito fina. Então, de longe, de longe, ela fica branca. Vem aqui de longe pra tu ver. De longe, a cara do Rob fica branca. E daí, quando fica muito distante, tu nem vê a cara dele. Mas o Rob do Bear 2, ele tá muito legal. O Rob do Bear 2, ele tá muito legal, mano. O Rob do Bear 2, ele tá muito legal. Mas daí, ele não. Eu acho que é duas semanas. Eu não aguento mais, esse macaco, velho. Não sei se eu vou sacar, não. Become a gamer. Eu fiquei preso na tuba. Galera, vai lá na tuba. Aí, Valdi, mano. Mata esse exame, por favor. Mata não, meu. Mano, a maioria do vídeo só vai... Ah, não. O Tobo vai me matar, velho. Ele vai me matar. Ô, Tobo. Ô, ô, Tweetir. Puta que põe, mas... Mano, é sério. É sério. Quando o Henrique botar mais uma vez, olha o macaco, o vídeo acaba, mano. Calma, calma. Parou, parou, parou. Pelo caminho, deixa eu te mostrar. Canho. É um macaco.